Começou o novo duelo, o Zé cantou que tá mandando Começou o novo duelo, o maestro que tá mandando Morena, jogando, lorinha, jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do meu Morena, jogando, lorinha, jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do meu Tum-tum-tum-tum-tum, vai Tum-tum-tum-tum-tum, pra mim você é a número um Tum-tum-tum-tum, pra mim você é a número um Tum-tum-tum-tum, pra mim você é a número um Tum-tum-tum-tum, pra mim você é a número um Tum-tum-tum-tum-tum, pra mim você é a número um As noção do Paranão Claudinho e Claudio serve a camisaria Começou o novo duelo, o Zé cantou que tá mandando Começou o novo duelo, o Zé cantou que tá mandando Começou o novo duelo